Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rui Vessosa, sou artista visual há 11 anos e sou de Alagoas. Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Caio, sou cantor, sou compositor. Olá, eu sou o M.M. Zidoro, eu sou diretor, sou roteirista, produtor. E vim conversar um pouco com vocês sobre o meu trabalho enquanto artista visual e alguns aspectos sobre a arte brasileira. O meu trabalho, ele parte muito de uma observação dos espaços, o espaço social, o meu cotidiano, as minhas relações e também os espaços naturais. Então eu estabeleço, eu interpreto isso no meu interior, faço uma espécie de colagem no meu interior e transponho isso através das minhas pinturas ou dos meus objetos. No meu trabalho, eu sempre tento trazer influências brasileiras, porque eu acredito muito que quando a gente fala da nossa terra, quando a gente fala do que é individual nosso, a gente acaba falando do mundo inteiro. Então pra mim, falar da cultura brasileira, além de ser uma cultura que eu acho muito sub-explorada na história do mundo inteiro, né? A gente conhece muito super-herói americano, peças e literaturas eurocêntricas. Eu faz bastante tempo, eu sempre na minha obra tento trazer esse temperinho brasileiro. É tanto no Diabo Mora Aqui, que é um filme de terror que eu produzi e escrevi recentemente, que é inspirado na história do Brasil e na mitologia brasileira, no folclore brasileiro. É no Amaré, que a gente trabalhou com músicos brasileiros. É uma ficção científica musical, então tem muito sobre composição, sobre o que é ser músico hoje em dia, ao mesmo tempo que o mundo tá acabando. Meu trabalho busca exaltar muito a nossa cultura nacional. Comecei a cantar aos 13, profissionalmente com 23, então faz 7 anos que eu fiz 30 esse ano. Eu comecei com o samba raiz, muito com as influências que eu recebi dentro de casa, porque o meu pai, junto com a minha família, aos fins de semana, a gente tinha rodas de pagode, de samba, de churrasco. Então eu fui crescendo muito, desenvolvendo esse amor pela musicalidade brasileira, né? E me trouxe até aqui, nesse trabalho que eu venho chamando de Brasileidade Pop, que busca misturar muito essa influência pop com a nossa música genuinamente brazuca. Eu acredito que hoje seja um pouco complicado determinar um estilo de arte brasileira, ou determinar que uma pessoa pinta de acordo com esse estilo, ou aquela pinta de acordo com o estilo. Mas eu acredito que temos características em comum. Não só os artistas alagoanos, mas como os brasileiros, têm um apego pelas formas naturais muito fortes, né? E um apreço pelas cores. Eu acredito que, por ser um país extremamente rico em cores e formas e natureza, eu acho que isso acaba fazendo parte do nosso universo de criação, de inspiração. Também existem outros aspectos que caracterizam muito a nossa produção, principalmente a contemporânea, que é uma abordagem mais política, uma abordagem social, uma abordagem de cultura, de identidade, de gênero. São diversos fatores que eu acho que nós podemos caracterizar o que é produzido hoje no Brasil. E dessa forma, determinar quais são as maiores referências nessa produção, dentro dessas características que a gente falou, é um pouco complicado, porque você acaba deixando pessoas para trás, nesse processo de dar nome aos bois. Mas eu acredito que tem alguns nomes que eles são muito fortes hoje, né? Eu elenquei aqui artistas como o Adriano Varejão, que é um artista incrível, eu sou super fã. O Tunga também, que tem um trabalho com o corpo, com a morfologia muito forte, e isso me tocou muito. O Cildo Meirelles, que estava com uma exposição recente no Sesc Pompeia. Salê Dacatunda, a Lígia Clark, o Hélio Otzica, o Celso Brandão, a Marta Araújo, o Bispo do Rosário e o Flávio Serqueira. Dentro de todas essas pessoas, tem as pessoas que já morreram, tem pessoas que ainda estão vivas, produzindo. E eu acho que são pessoas, principalmente as que estão vivas, elas têm produzido coisas extremamente pertinentes aos momentos e às questões que nós temos buscado e discutido. É claro que eu esqueci algumas pessoas e esses nomes que eu estou citando partem muito da minha visão particular, mas, para mim, são pessoas que têm discurso muito forte na sua produção. E aí, aproveitando, quero aqui falar, no meu olhar, os estilos tipicamente brasileiros, os mais conhecidos. Acho que a gente pode sobressaltar o samba, que é um estilo muito conhecido no nosso país. Acho que o brasileiro, o estilo brasileiro no mundo, talvez seja o estilo mais conhecido entre as outras comunidades, culturas de outros países. Nós temos o sertanejo, gente, que é tipicamente daqui. Temos o funk carioca, que é uma sonoridade muito específica do Brasil, apesar de ter influências norte-americanas e de outras fontes sonoras que influenciaram, a gente construiu uma sonoridade muito nossa. Podemos falar do carimbó, que é uma rítmica que tem origem indígena, dos nossos povos originários, muito comum no norte, no Pará. Temos o frevo, por exemplo, um sonho do Pernambuco. Então, a gente pode ressaltar muitos estilos, tipicamente, da nossa cultura. Eu vejo muito no meio artístico e, às vezes, até da audiência, criticando os meios, as músicas que estão no mainstream, tipo sertanejo, tipo funk, mas são sons brasileiros, né? Se a gente olhar essas grandes massas que consomem hoje as sertanejas de funk, elas se identificam porque essas músicas nasceram das massas rurais, periféricas, que representam o próprio povo. Então, não tem como esses ritmos não serem considerados genuinamente brasileiros ou representar menos ou mais o brasileiro, sabe? Bem, eu tenho, assim, muitas referências e influências nacionais que eu amo. Sempre falo pra todo mundo que me conhece, me acompanha, minha grande referência, assim, uma das, né? Maria Bethânia, pelo discurso, pelo posicionamento, como ela trata a arte, como ela trata a música, que eu amo. Então, Bethânia é minha inspiração de discurso artístico, que eu amo a interpretação poética que ela acrescenta dentro do trabalho. Isso me inspira muito, né? E Elis também, pra mim, é uma grande referência interpretativa, assim. Vou falar como as duas principais mais fortes, né? Clara Nunes também é uma grande referência. a cartola ali no universo do samba. São grandes compositores, cantores, intérpretes que eu admiro muito. E eu consumo muito do que é o Brasil, né? Então, desde MPB, a gente tem hoje uma das músicas mais ricas do mundo, seja no rap com Emicida, com Rael, com a Drika Barbosa, toda a galera da Lab Fantasma, que é um selo incrível. Até rock, coisas tipo o Lucas Silveira, da Fresno, que tá sempre criando coisa nova aí em português. O Cinco a Seco, o Vinicius Calderoni, que escreve. O nosso teatro é um dos melhores teatros do mundo. Tem muita literatura boa. Então, você tem tanta coisa rica. E a prova disso é que toda vez que alguma empresa gringa vem pra cá e inspira alguma coisa, é sucesso. Então, você pega algumas séries da Netflix, como Sintonia, como 3%. São séries que são algumas das maiores audiências que eles têm no mundo inteiro e são conteúdos 100% brasileiros, né? O Sintonia até fala de uma realidade que só pode ser construída aqui. Porque o povo brasileiro, a gente é muito sedento por cultura. A gente é um povo social. O ser humano já é um bicho social, mas o brasileiro tem essa coisa do social muito forte. E é uma das coisas que mostra o quanto a gente é engajado é como o brasileiro consome e abraça novas mídias. Eu, agora que estou fazendo podcast, eu sinto muito isso. Não importa se seja no Big Shot Pod, uma podcast de basquete ou nos podcasts da HBO, que eu apresento, das séries internacionais da HBO, a gente sente que tem uma troca, um abraço. A galera começa a consumir essas mídias novas muito rápidas e tem um engajamento gigante. Falando um pouco sobre o consumo de arte no Brasil, né? Visto que estamos falando um pouco sobre arte brasileira, sobre meu trabalho, sobre artistas, não poderíamos deixar de tocar no aspecto do consumo de arte pelos brasileiros, né? Que ao meu ponto, que ao meu ver, é um assunto um pouco delicado porque eu considero que seja um pouco baixo. Eu acho que seja baixo o consumo dos brasileiros. Isso se dá a diversos fatores, mas os dois principais, ao meu ver, são aspectos relacionados à educação e à gestão política pública. Eu acho que quando você tem a união desses dois fatores, você consegue ter uma formação de um público eficaz, né? Você possibilita, você desenvolve meios e formas para que essas pessoas possam consumir arte. E quando você tem isso, você tem três fatores que, ao meu ver, são primordiais no entendimento do objeto artístico, que é o ver, o entender e o contextualizar. Eu vejo a obra, eu entendo o que ela diz e eu trago isso para o meu dia a dia, eu trago isso para dentro de mim e trago essas observações entre o meu eu e o espaço e o todo. Então eu consigo produzir sentido no meu individual, no meu cerne, no meu interior. Eu acredito muito na arte brasileira, acredito muito no consumo da arte brasileira. E eu acho que a gente tem cada vez mais que nos ouvir. Seja você escrevendo sua poesia num caderninho para pôr para fora, seja você ouvir o maior cantor pop do Brasil, seja você ver o Big Brother, ver a novela, ver o filme, ver a série. Pode parecer estranho no começo, né? Você ouve um sotaquezinho estranho, né? Que tem alguma coisa errada, mas não, a gente só não está acostumado. A gente está acostumado a ver super-heróis de todas as cores, de todos os jeitos, filmes bons, filmes ruins, robôs gigantes. E a gente nem se liga que está em inglês, que está nessas línguas, mas o português a gente não está acostumado. Mas quando a gente acostumar, vai ser incrível. Com tudo que está acontecendo de lado, eu acho que vai ser muito importante a gente começar a olhar para dentro e contar a nossa própria história com diversas vozes, com diversas cores, diversos sotaques. A gente ouvir mais Carimbó do Norte, a gente ouvir mais o Axé, a gente ouvir a guitarrada, a música tradicional gaúcha, até o sertanejo que foi deixado para trás, ou até o sertanejo universitário, o funk. A gente começar desde ouvir de música até a peça. Quem que é a galera que está escrevendo poema, que está escrevendo literatura na quebrada, ou em outros lugares, que não é só o eixo Rio-São Paulo, até Salvador-Recife. Quem são os cineastas que estão vindo aí? Porque essas pessoas existem. A gente só não consegue se conectar. Eu poderia deixar de dica, vou deixar uma dica contemporânea. Eu sempre estou indicando o álbum da Chania França, que é o álbum dela, o Mônio, que eu amo. É uma brasilidade muito fresh. Ela colocou muitas referências de R&B. Então eu acho que para a nossa geração, que está conectada com essa brasilidade na música, vale super a pena conhecer essa sonoridade que está sendo feita. Eu elenquei aqui algumas instituições, alguns museus e algumas galerias, para quem tiver interesse em conhecer e começar a pesquisar sobre elas. E eu coloquei aqui o MASP, o Itaú Cultural, a Rede SESC. Todos os SESCs têm exposições, têm cursos abertos à comunidade. Tem o Museu da Imagem do Som, o Instituto Moreira Salles, a Fiesp, o Centro Cultural São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Pinacoteca DSP, a Pina Estação, que é um prédio do lado. Temos o MAC, o MAN, que também são dois prédios próximos ali no Ibirapuera. Temos a Pivô Arte e Pesquisa, que fica no Copan, no TR do Copan. E temos o Ateliê 397. Esses espaços, alguns são independentes, não têm apoio governamental, outros têm, enfim. Mas são espaços muito ricos de diálogo e de produção de arte. Também fiz uma breve lista também de alguns artistas que eu considero muito importantes para quem quiser conhecer o trabalho deles, enfim. que eu acho que são nomes relevantes hoje. E aí eu coloco novamente a Adriana Varejão, o Tunga, o Silvio Meirelles, a Carla Melanias, a Ilda Moura, a Marta Araújo, o Antônio Dias, o Samico. Alguns são performers, outros são artistas visuais, outros são fotógrafos. Então cada um tem uma contribuição para mim que é de extrema relevância hoje no Brasil. Esse é um pouco do meu olhar, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se quiserem me acompanhar e conhecer um pouco mais essa brasilidade aí que eu citei, que eu chamo de brasilidade pop, é só acompanhar nas mídias, tá? Instagram, arroba caimusic, YouTube, beijo. Gostaria muito de agradecer o convite feito pela curadoria do Sampa Talks e a Casa Tegra para falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o meu universo de interesse e sobre a arte brasileira. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até breve.